Centro Logística Nacional prevê Orçamento Milhão Tolo, Rodiçosa, Produto Local e Harreilaran. Centro Logística Nacional, Kadatinam, sempre prevê Orçamento, Rodiçosa, Produto Local, Hanessan, Harreculit, Koto, Foremungo, Foremetang, Nofore Rai, Rússia, Agricultor, Sira e Território Nacional. Presidente do Conselho e Administração, Celiene, Zervásio Cardoso da Silva informa, Tinagné Celiene prevê Dólar Americano Milhão Tolo, Rodiçosa, Produto Local. Também, Zervásio, em Coraza, Agricultor, Sira, Badina Salotó, Oxnonatar, Unibela Reduz Dependência para o Produto Importado. O governo aloca orçamento, 3 milhões, para o processo Produto Local, Maibê, e quando o cálculo, o custo operacional, por volta de 2 milhões, 952. A primeira, farmacê, firstbornérience, camozinho de 4 milhões, m Mas que Seliene prevê o orçamento, mas bem a equipa técnica precisa identificar. Também da Labarac, agricultor se preocupa o governo, a sua cidade não é produto, mas bem a realidade. Equipa Seliene, todo o terreno, produto de agricultor se reproduz com quantidade de químicos. A gente tem que ver como se o Brasil já funciona. A gente tem que ver como se o Brasil já funciona e não funciona. E a gente tem que ver como se o Brasil já funciona. E a parte informa, E a parte informa que o local do BCLN pronuncia o total produto local no BCLN se soça e retina, mas sem resultados dados por sua equipa técnica e terreno. De modo que o irmão é Elvira de Carvalho para RTL.